O sonho é ser um cirurgião quátil, né? Eu espero um dia me formar, meu sonho é ser um engenheiro florestal. Eu ser uma médica. O sonho é ser uma cantora. Meu sonho é ser um gestor. Meu sonho é ser uma advogada. Meu sonho é ser uma doutora. Meu sonho é ser um professor. Para dar continuidade e ideia para o nosso Brasil. Era difícil para a gente estudar. Aí eu fiz o quinto ano, passei mais sem estudar. Aí ficou mais difícil. Até que surgiu aqui, construir a escola. Um privilégio para a mina. Eu passei três anos sem estudar. Aí depois veio essa escola aqui. Aí passou o primeiro ano em estudar aqui. Graças a Deus eu estou aqui. A escola funciona com seis turmas. Três de fundamental, regular. E três do EGE. Funciona a escola, as atividades funcionam em alternância. Quinze dias, que é chamado de presencial, que é o tempo escola. Os alunos ficam na escola. Durante o dia e a noite. Aí depois, passar o presencial, após quinze dias, entra outra turma. E assim fica esse processo. Não para as aulas. Somente os domingos. O nosso calendário é um calendário especial. Que inicia o ano leitivo em dezembro. Para finalizar em agosto. Porque a seca, o rio fica bem baixo. Não tem como fazer a logística e o transporte dos alunos. Aqui a rotina dos professores é basicamente assim. Porque aqui, diferente das outras escolas, aqui a gente não é só professor. Aqui a gente é psicólogo. É médico. É amiga. É tudo. Pai, mãe. A gente sai da comunidade da gente. A gente sai de canoa. Até aqui, outro sai de barco, de baixo. E chega aqui, normalmente, pra gente estudar mesmo. Essa escola, assim, é num tempo que não vem pra cá. Quinze dias. A gente estuda de manhã e de tarde. Logo no começo foi cansativo, mas agora a gente acostumou. Aí nove horas a gente sai pra merendar. A gente volta pra sala de aula. Às vezes, a gente sai pro almoço. Aí a gente tem um intervalo aí da meio-dia até uma hora pra gente entrar. A gente é sala de aula e só as cinco horas. Aí depois, isso daí, a gente vai brincar, jogar bola, fazer uma curva divertida. A gente estuda matéria de inglês, matemática, religião, geografia, história, ensino das artes, educação física, ciência, educação ambiental. Isso é um pouco complicado, mas a gente tenta fazer de uma forma correta. A gente estuda dez matérias. A gente passa a prova de uma, aí a moça tem que se dar a prova do outro e é assim. Às vezes tem muitas provas no mesmo dia, né? No mesmo dia, a gente tem que se forçar mesmo, senão não tem condições. Cada um aluno cuida da sua roupa, entendeu? Tem higiene com sua própria pessoa, com onde dorme. Aí tudo vai em frente. A gente dorme tudo junto, tudo apertado, mas é bom. Tem uma escola aqui é importante porque esses alunos que moram aqui, eles não têm como ir até a sede no município, porque os pais moram aqui, os pais vivem da roça e da floresta. Então a escola aqui ajuda esses pais porque está próximo, ele sabe que o filho dele está próximo da comunidade. A escola é importante porque traz a educação, uma sabedoria, a gente conhece mais. Hoje em dia, se nós não tivermos uma faculdade, todo o tempo pegando no pesado, que tem que ser agricultor mesmo até nos últimos dias, que Deus quiser. Porque eu digo para os alunos aqui, agradeço a Deus e agradeço a todos esses pessoal, que eu não sei quem cai com o recurso para cá. Eu quero que vocês tenham alimento cinco vezes no dia. E tendiam tudo, material, tudo para vocês, de graça. Fiquei parado dois anos, até que surgiu a escola aqui, e me matricular, e eu vim estudando, estou estudando. Eu estou aqui atrás do meu objetivo, que é fazer uma faculdade para ser um doutor um dia. Eu estou muito grato pela escola maravilhosa que nós temos. Muito obrigado. Obrigado.